Paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, eu sou a tia Deise Gomes e quero aqui compartilhar com vocês essa decoração do Dia dos Pais. Esse culto foi organizado pelos jovens da nossa igreja, então eles fizeram essas lembrancinhas, são quadros feitos com palito de churrasco, eu ajudei eles a fazerem também. Então foi imprimido a foto com o pai e o filho para ser colocado nesse quadro, eles conseguiram algumas coisas para decoração e ficou assim a igreja, essa decoração perfeitamente linda, eu amei esse resultado porque os quadros deu um destaque bom, serviu também para decorar, então ficou muito lindo. Aqui no fundo da igreja nós colocamos esse painel para ser o cantinho das fotos, então ficou assim a decoração simples, mas muito linda para a glória de Deus.